Meu nome é Rogério Bacir, eu sou diretor da OAB Santos e hoje eu trago uma informação muito importante para você e pespiano. Semana passada a nossa OAB Santos protocolou junto à Corte Internacional dos Direitos Humanos da OEA, que fica em Washington, uma reclamação. O que nós fizemos? Nós protocolamos junto à OEA, na Comissão dos Direitos Humanos, uma petição eletrônica de Amigos Curi. O que é isso? A OAB Santos é a única subsessão do Estado de São Paulo a fazer tal feito. Isso por quê? Porque nós precisamos e continuamos ajudando todos os 47 mil advogados que foram vítimas da extinção da Carteira de Previdência do Estado de São Paulo do IPESP. Essa extinção ocorreu no ano de 2009 e, nessa época, perdemos, nós éramos 47 mil advogados IPESPianos pagantes, aposentados e pensionistas. Anos depois, nós ingressamos através da FADESP, que é a Federação dos Advogados do Estado de São Paulo, e da ADDPA, que é a Associação dos Direitos dos Advogados do Estado de São Paulo, com uma reclamação junto à OEA. Por quê? Porque foi violado os direitos humanos das pessoas idosas e da Previdência. Tínhamos na época aproximadamente 47 mil advogados e, dentre eles, muitos com idade superior a 60, 70 e até 80 anos. Essas pessoas perderam a aposentadoria e perderam a expectativa de serem aposentadas. Pessoas que pagaram 20, 30 e até 40 anos de Previdência foram ceifadas por uma extinção da nossa carteira. Era um direito adquirido. Perdemos, infelizmente, perdemos, por causa de uma lei de extinção. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na época, em 2009, acatou tudo o que o ex-governador, em 2009, levou, que era a extinção. Perdemos e recorremos. E perdemos. Fomos ao Supremo e perdemos. Conseguimos garantir poucas coisas. E, depois disso, ingressamos com uma reclamação junto à OEA, que fica nos Estados Unidos, a sede em Washington. Na semana passada, o nosso presidente, Rodrigo Julião, corajosamente, ingressamos com uma amigoscure na Corte Internacional dos Direitos Humanos. Fizemos com sucesso e com muito êxito o protocolo internacional. Deu trabalho? Deu. Demorou? Demorou. É um feito. É muito difícil eles aceitarem esse protocolo. Mas, graças a Deus, a nossa OAB Santos conseguiu realizar tal feito. Contamos com a ajuda de um advogado brasileiro que mora em Washington Washington e advogará. Ele é um grande amigo e, sem custo algum, nós estamos na Corte Internacional. Para nós é um feito. Até chega a ser uma honra ter sido recebido. E, hoje, nós estamos encaminhando toda uma paperada. São aproximadamente 400 folhas que nós encaminhamos via peticionamento eletrônico de digitalização que foi encaminhado para os Estados Unidos. Chega a ser até uma aula de direito internacional público e privado. Por quê? Porque, nos Estados Unidos, quando você ingressa numa corte internacional, esse processo está sendo analisado por juízes internacionais. Todos eles são ex-ministros de Estados de algum país, tipo, Holanda, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Bélgica, que, quando eles estão em fase de aposentadoria lá, eles são indicados por esses países e fazem parte da Corte Internacional dos Direitos Humanos. Para nós é uma grande satisfação. E, agora, vamos continuar nesse processo. Isso, também, por que eles aceitaram o nosso pedido e aceitaram a reclamação internacional? Primeiro porque, como foi violado os direitos humanos dos idosos, dos aposentados, a Corte Internacional dos Direitos Humanos abriu um processo. Só que, lá fora, esse processo se chama reclamação internacional. O governo de São Paulo, na época, em 2012, ele foi citado e foi obrigado a apresentar sua defesa. O processo está em andamento. Então, existe um processo lá contra o governo de São Paulo e contra a ex-carteira de previdência do IPESP. Se for julgado procedente, o governo do estado perderá e vai perder garantias internacionais, tipo, se ele precisar fazer um empréstimo internacional ou uma repreensão internacional, que é o que nós esperamos. E, talvez, pode ser que nós consigamos até a reverter todo o processo e a Corte Internacional obrigue o governo de São Paulo a restituir toda a indenização e a perda dos 47 mil advogados, que seria, para nós, um grande feito. E, até mesmo, seria até importante se conseguíssemos que todos eles voltassem a ter o direito de contribuir novamente e seria uma forma de ressuscitar a carteira que foi extinta e nós voltarmos a pagar. Isso já é mais difícil. Isso nós vamos deixar para uma outra ocasião que nós vamos também ingressar como ação de direitos e de indenização. Gostaria de informar também mais alguns fatores. Nós ganhamos a ação, a OAB São Paulo ganhou a ação de restituição do imposto de renda, que foi a outra coisa. Ano passado, injustamente, a segunda extinção da carteira, nós éramos 18 mil pessoas e o governo de São Paulo depositou, sem que nós quiséssemos, a devolução do dinheiro, que foi bem inferior. Recebemos em torno de 30% o que nós tínhamos de direito. E o pior, o governo de São Paulo depositou e pagou o imposto de renda, indevidamente, porque não havia necessidade. Aí a OAB entrou com um mandado de segurança e a juíza da segunda vaga federal de São Paulo determinou que o governo de São Paulo depositasse o dinheiro de 75 milhões de reais. Então, espere que em breve nós vamos ter novidades. Já ganhamos em primeira instância e o governo de São Paulo recorreu para a segunda instância e se perder, em breve, você vai receber de volta esse dinheiro que eles descontaram indevidamente de imposto de renda. Voltando a falar sobre o protocolo internacional, como amigos Cury, a nossa OAB Santos está sendo muito bem aceita no âmbito internacional. E isso demonstra o porquê. Porque nós estamos realizando esse trabalho desde 1993. E mesmo com a extinção da carteira, nós nunca abandonamos os espespianos, mesmo sendo de outras cidades e de outras comarcas. Veja bem, éramos em 2009 quase 47 mil. Hoje somos ainda 18 mil. Mas na Corte Internacional nós estamos lutando pelos 47 mil. Então, em breve teremos novidades na Corte Internacional. E também gostaria de dizer que o motivo que estamos levando em consideração e até meio triste foi o fato de que o governo de São Paulo, na época da extinção, ele não levou em conta a vida e a saúde dos advogados. Por quê? Nós tínhamos profissionais e contribuímos com a procuradoria, com o pagamento da taxa da procuração, que hoje é quase R$ 24,00. Esse dinheiro vai todo para o Estado. Mas na época, uma parte dele era restituído, era devolvido em parte para a nossa carteira de previdência. Esse dinheiro desapareceu. E mais, amigos que estão com depressão. Ontem mesmo eu recebi um telefonema de uma amiga que já estaria com 40 anos de contribuição, ela está na casa dos 70 anos e há quase 10 anos atrás, ela já estava com 60 anos de idade, não teve o direito e a oportunidade de se aposentar e isso desencadeou uma grande tristeza para muitos profissionais. Hoje eu recebo vários telefonemas de amigos que estão com depressão, porque não estão aposentados. Eles contribuíram 30, 40 anos e receberam um dinheiro muito pífio. Foi muito insignificante e o desprezo que o governo de São Paulo fez com a gente. Isso aí é uma grande tristeza. Depois da extinção, da primeira extinção da carteira em 2009, eu tive outras, eu tive que ajudar nós da OAB e da DDPA através do Maurício Canto, nosso presidente, amigos que sofreram. Tive um caso de uma amiga que na época ela tinha já praticamente 20 anos de contribuição do IPESP e dois filhos pequenos e ela teve um câncer e esse câncer ela tirou um dos seios e depois ela não conseguiu aposentar porque o governo já tinha extinto a previdência e ela ficou sem previdência alguma. Eu tentei por várias vezes e ela também. Infelizmente aquilo desencadeou uma tristeza, uma depressão e dois anos depois ela veio a falecer. Só que isso, o ex-governador, aquele que ficou um ano e meio no poder, ele simplesmente extinguiu. E a Assembleia Legislativa de São Paulo, na época, com vários deputados, que nunca se interessaram em saber o que era uma carteira de previdência, o que era um plano de previdência e que essa previdência tinha sido criada em 1959, muito antes deles todos terem nascido, eles simplesmente extinguiram. E é por isso que nós estamos na Corte Internacional dos Direitos Humanos. Já tivemos uma audiência lá, o nosso advogado que mora em Washington explicou tudo isso e estamos falando. E eles não se conformaram. E isso é uma tristeza muito grande. E toda semana, todo mês, eu recebo telefonemas de amigos que já estariam aposentados e que perderam tudo. Só que aquele governador que extinguiu nossa carteira, e sabe-se lá por quê? Ele virou senador e está lá em Brasília e tem 18 assessores. E outra coisa, este ano ele não pisou um dia em Brasília para trabalhar. Ele nem sabe o que ocasionou a doença, o que ele prejudicou de quase 47 mil pessoas. Isso é muito triste. E por isso eu continuo na luta. A luta continua. Nós da ADDPA, OAB Santos e Fadesp nunca vamos abandonar você. Você sabe o meu compromisso. Eu sempre estive com você. Rodrigo Julião sempre esteve com você. A OAB Santos sempre esteve com você e sempre estará com você. Pode contar conosco. Em breve vou passar mais informações sobre o nosso protocolo internacional do Amigos Curi em Washington. E gostaria de dizer que, em breve, gostaria de apresentar que foi uma verdadeira aula de direito público, privado e público, de direito internacional público. Por quê? Eu também desconhecia. E pra mim foi uma grande honra participar do protocolo internacional. Por quê? Nos Estados Unidos, a corte internacional, ela tem como... Você manda o peticionamento eletrônico, mas não é simplesmente. Você tem que se cadastrar eletronicamente e expor os motivos que você quer protocolar através do Amigos Curi. Mandamos toda a documentação da OAB Santos, através do nosso presidente Rodrigo Julião, que assinou a petição. Mandamos documentos pessoais nossos, da diretoria, da formação, da subseção da OAB Santos. Quase 400 folhas foram escaneadas e mandados eletronicamente. Demorou aproximadamente uma semana. A corte internacional aceitou a nossa petição. Já temos um amigo que traduziu o nosso direito, porque nós mandamos a petição em português, mas já ela fica em português e em inglês. E agora nós estamos encaminhando através de um corte internacional, que chegou ontem à noite e hoje está sendo protocolado às 2 horas da tarde, porque nos Estados Unidos, na corte internacional, é agendado o dia e hora para receber o processo também físico. Não basta só mandar o processo eletrônico. Nós mandamos agora o processo físico. Por quê? É na corte internacional, quando você tem um processo o processo eletrônico, o juiz de lá, ele obrigatoriamente abre uma pasta, é um arquivo, e esse ficam os documentos eternamente guardados lá. E somente tem a chave dessa caixa, que eles chamam, dessa pasta, luta, o juiz que vai julgar nosso caso, que é da Suprema, da corte internacional. Se um dia ele desconfiar que aquele documento não é válido, ele pode abrir, somente ele tem a chave, ele abre. Mas eu acho que isso não vai ser necessário. Então, pessoal, conte com a gente. Foi mais um passo importante que nós estamos dando, e em breve vou passar mais informações para vocês. A luta continua, o nosso protocolo internacional foi aceito, como amigos Cury, e agora nós da OB Santos vamos receber todas as informações internacionais. E quero agradecer ao nosso presidente Rodrigo Julião, a nossa vice Maria Lúcia Robaro, Tânia Sá, Rafael Meirelles, e ao nosso nosso Serginho Fernandes Marques, que é o nosso procurador-geral da OB Santos. A nossa união, nós cinco, e mais o pessoal da DDPA, Maurício Canto e todo mundo, que fizemos esse protocolo internacional. Há uma grande participação de muitas pessoas, e em breve passaremos mais informações. Muito obrigado e conto com o apoio de todos.